Olá, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre os filmes brasileiros que já foram indicados para o Oscar. Nós já falamos aqui no canal de O Quatrilho, que é isso, companheiro, que foram indicados para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1996 e 1998. E hoje nós estamos aqui para falar de Central do Brasil, dirigido por Walter Salles e indicado para Melhor Filme Estrangeiro e também Melhor Atriz no Oscar de 1999. Então fique ligado, pois o vídeo de hoje está apenas começando. Distribuído nos Estados Unidos pela Sony Pictures Classics e com título modificado para Central Station no exterior, Central do Brasil conseguiu levar 1 milhão e 600 mil espectadores brasileiros aos cinemas e arrecadou mais de 6,5 milhões de dólares de bilheteria só nos Estados Unidos. Com Fernanda Montenegro, Marília Pera e Vinícius de Oliveira, o filme se tornou um sucesso no mundo todo. Ganhou prêmios internacionais importantes como Urso de Ouro e Urso de Prata no Festival de Berrim, além do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro. Central do Brasil conta uma história simples de amizade entre uma senhora de idade e um menino que recém havia perdido a mãe e estava procurando o pai. E como eu falei aí no começo do vídeo, o filme recebeu duas indicações para o Oscar, Melhor Filme em Língua Estrangeira, e a inédita indicação para o cinema nacional, a de Melhor Atriz, pela interpretação de Fernanda Montenegro, que acabou se tornando então a primeira latino-americana a concorrer nessa categoria em toda a história do Oscar até então. E uma das formas de dar mais visibilidade a Fernanda Montenegro no exterior foi deixarem ela subir ao palco e agradecer o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro que o Brasil tinha recebido em janeiro do mesmo ano. Naquela cerimônia, a Fernanda também tinha sido indicada para o prêmio de Melhor Atriz Dramática. O filme brasileiro no Oscar então estava concorrendo com o Tango da Argentina, Crianças do Paraíso do Irã, O Avô da Espanha e A Vida Bela da Itália, que foi o vencedor da noite. Fernanda concorria com Cate Blanchett, Emily Watson, Meryl Streep e Gwyneth Paltrow, que foi a vencedora. Até hoje essa vitória é contestada por pessoas no mundo inteiro, porque vamos combinar, até Cate Blanchett estava numa atuação muito superior de Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado, mas como eu sempre falo, a opinião cada um tem a sua. Amparado por uma campanha milionária da Maramax, que investiu em anúncios praticamente o dobro do seu orçamento, a produção italiana A Vida É Bela levou sete indicações para o Oscar, que incluía Melhor Filme, Diretor, Ator, e acabou então ganhando em três categorias, que fã de ator para Roberto Benigni, Melhor Filme de Língua Estrangeira para a Itália e Melhor Trilha Sonora Dramática. A Vida É Bela já estava com uma quantidade de prêmios importantes recebidos no mundo todo, e o filme tratava de um tema que mexe bastante com os Estados Unidos, que é o Holocausto. O filme brasileiro não teve investimento publicitário igual ao do Roberto Benigni para chamar a atenção dos membros da academia. A Maramax, na época, investiu mais de 9 bilhões de dólares na promoção e divulgação de A Vida É Bela nos Estados Unidos, muito mais do que o próprio filme do Roberto Benigni custou. O Walter Salles achava satisfatória a estratégia da Sony Pictures Classics, que foi a distribuidora do Central do Brasil nos Estados Unidos. Então a Sony investiu apenas 250 mil dólares na campanha publicitária. Ao invés de empatar um grande valor na publicidade, então a Sony preferiu investir pouco e acreditou na propaganda boca a boca e no efeito do filme sobre os leitores da academia. Segundo Walter Salles, o Oscar de Melhor Produção Estrangeira daquele ano foi conseguido pela popularidade que o filme italiano obteve nas últimas semanas que antecederam a cerimônia de premiação. Uma coisa que a gente não pode negar é que sim, A Vida É Bela é um excelente filme e o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Ator para o Roberto Benigni é uma forma, assim, sei lá, de reconhecer a sua carreira como artista na Itália. Roberto Benigni é uma espécie de Renato Aragão da Itália, ou de Dimocó da Itália. Na minha opinião, eu só acho que não precisava, na época, terem chamado a Sofia Loren, que é amiga íntima do Roberto Benigni, para entregar o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro. E eu acho que sim, a gente pode contestar um pouco aí o Oscar que foi dado para a Gwyneth Paltrow. Uma vez alguém falou algo, e eu realmente não lembro quem falou isso, mas eu acho válida essa frase, que a Gwyneth Paltrow jamais conseguiria interpretar a Dora do Central do Brasil, mas a Fernanda Montenegro poderia interpretar, além da Dora, o papel de Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado. Pessoal, é isso, eu espero que tenham gostado, e se você gostou, dá um like aí. Fui, valeu!